Falar um pouco do Manuel de Barros, que é um escritor, é um poeta, na verdade, não tão conhecido do canon, mas ao mesmo tempo ele é conhecido, ele foi um poeta que viveu por muitos anos, quase um século, e eu ouso dizer que acho que foi o único poeta vivo, enquanto vivo, que o Instituto chegou a cobrar numa prova. Um poeta muito prolífico, com uma produção bastante extensa e igualmente muito bonita, e que a gente vai falar um pouco mais dele agora. Eu falei poeta, Manuel de Barros, porque a obra dele, relevante, é toda em poesia mesmo, em versos, com rima, com métrica, com sonoridade, mas ele é um poeta bastante experimental. Existe uma crítica especializada que coloca o Manuel de Barros, inclusive, num pé de igualdade com o Guimarães Rosa, só que na poesia. As poesias, os poemas dele, eles são muito simples à primeira vista, ele fala, inclusive, muito dessa simplicidade. Se a gente puder traçar um tema recorrente do Manuel de Barros, ou um tema que ele privilegia, é o contraste entre natureza e cultura, ou entre a relação do homem com essa natureza, uma relação, por vezes, muito destrutiva e cujo vínculo ele tenta resgatar nos diversos poemas que ele publicou em vida. O Manuel de Barros, como eu disse, foi o único, um dos poucos poetas que foi cobrado ainda vivo nessa prova, uma prova que privilegia o cânon estabelecido de poetas mortos, de escritores geralmente já mortos, porque geralmente é esse tempo que leva para que a recepção crítica acolha. Só que o Manuel de Barros, ele já foi muito acolhido pela crítica durante a vida, no TPS, portanto, ele foi cobrado, e ele é cobrado de uma maneira bastante direta, porque, como eu disse, apesar dos poemas parecerem simples, eles escondem uma sintaxe, sobretudo, muito libertária, e é nesse aspecto que a prova insiste. Até o momento, o Manuel de Barros caiu apenas na primeira fase, e sempre com questões muito diretas e muito gramaticais mesmo. De modo que é importantíssimo não só conhecer o Manuel de Barros e achar o texto lindo, mas saber, de fato, trabalhar com elementos formais desse texto, sobretudo os sintáticos.